Ai, Preta, pode ser egoísmo da minha parte, mas você me livrou de trair a Edilázia. De ser desleal com o segredo de mais de 30 anos. Mas eu fui desleal, né? Não foi desleal, pois disse pra nenhuma, Preta. Direito da sua cabeça. Você não tinha compromisso nenhum com a Edilázia. Eu fui testemunha desse grande segredo da vida dela. Será que o Apolo foi procurar a Edilázia pra perguntar a ela? Ela chegou... Ficou arrepiada só de pensar na conversa desses dois. Então a senhora teve dois filhos gêmeos com o Dr. Afonso Lambertini. Você jura que não vai contar isso pros seus irmãos? Jura? Eu juro. Quando eu conheci o Napoleão, você tinha um pouco mais de dois meses. E o Napoleão foi um grande homem. Ele assumiu você, nunca fez diferença entre você e seus irmãos. Mas aqueles dois meses que nós passamos juntos, sozinhos, passamos poucas e boas. Eu acho que é por isso que eu tenho essa relação tão forte com você. Claro que eu gosto de todos os meus filhos da mesma maneira, mas... Eu lutei muito pra ficar com você. E o jeito que eu encontrei de te proteger do Afonso foi entregando o Paco pra ele. Mas a senhora e o Dr. Afonso, dois universos tão distantes um do outro? Eu fui cooperar lá na casa deles. Foi de lá que eu conheci a Germana. E a dona Silvia não podia ter filhos. Era uma moça muito nova, não conhecia nada da vida. O Afonso era meu patrão, enfim. E vocês fizeram um acordo. Cada um pegou um filho. Não, não, não. Ele nunca soube da sua existência. Pra ele, só o Paco tinha nascido. E quando eu saí daquela casa, eu tive que escolher um dos meus bebês. E foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu sabia que eu tava deixando um pedaço de mim pra trás. E foi isso que eu fiz. E a senhora... A senhora nunca quis encontrar o Paco? Sempre quis, imagina. Eu sempre quis. Eu sempre acompanhei a vida dele, assisti a vida dele, assim, escondida, né? Você lembra que tinha uns dias que eu sumia e vocês ficavam perguntando pro Napoleão onde é que tá Mamunga? Principalmente você, que era mais apegado a mim. Então, nesses dias, agora você já sabe. Eu ia ver o Paco. Escondida. Eu... Eu... Eu assisti a primeira comunhão dele. Vi uma apresentação que ele fez na escola, tocando piano. E eu achei tão bonito ele tocando piano que eu até pedi pra você aprender um instrumento. E você escolheu o violão. Eu vi o campeonato de natação e a formatura do primário. E na formatura do primário, eu lembro até do uniforme. Ele tava usando uma blusa branca, o emblema do colégio e uma calça bordô. Muito lindo. Lindo como você. Mas por que a senhora nunca rompeu com esse pacto absurdo, Mamunga? Ele era seu filho. Não foi justo a senhora acompanhar a vida dele à distância pra nenhum dos dois. Mas eu tentei. Eu tentei quando ele era pequeno, mas o Afonso, aquele exército de seguranças, nunca me deixou. E depois, quando ele cresceu, meu filho, ficou mais difícil. Eu ia falar o quê pra ele? Falar, olha, eu sou sua mãe, a sua mãe que te abandonou. Não. Ele não ia entender nada. Ele ia me odiar. Talvez não. O Pac perdeu a mãe tão cedo. Talvez ele sentisse falta de uma mãe. Se ele sempre me parecia uma criança feliz, eu não queria que ele sofresse, eu sempre me sentia tão culpada em relação a ele. Eu gostava de imaginar que um dia, quando ele tivesse uns 30 anos, fosse um homem feito como você, eu ia me aproximar dele e dizer tudo, tudo que eu estou dizendo pra você. Sei, ele morreu. A morte dele foi um golpe de misericórdia na minha vida. Ele levou um pedaço de mim. Eu sei que você não vai me perdoar. Eu sou uma pessoa muito fraca. Eu errei, mas eu fiz tudo pra te proteger. Eu fugi do Afonso pra que ele nunca pusesse os olhos sobre você. Pra que ele não acabasse, não me enguasse, não secasse a sua vida como ele fez com o Paco. Perdoa. Por favor. Eu fiz isso. Eu te amo muito. Porque eu sou a sua mamusca. Mamusca. Você é a minha mãe. 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 Legenda Adriana Zanotto